Música Bonitinha, você está aí esperando por alguém que te faça feliz, que te complete. Nos tempos atuais me parecem bastante difíceis e parece que realmente, como você falou para mim outro dia, não se fazem mais homens como antigamente. Aliás, você tem dito isso com frequência, né? Dizem, inclusive, que você busca um homem ideal, quase um príncipe, quando, na verdade, tem exigido o mínimo. O que você quer, na verdade, é uma relação daquelas dos tempos da vovó, das serenatas, aquelas declarações, aqueles poemas dedicatórias, um amor intenso, real e, ao mesmo tempo, cheio de fantasia. Então, hoje, no nosso Visão Masculina, nós vamos falar sobre aquele delicioso amor à borda antiga, que eu acho que é o único que serve mesmo, eu estou ficando um dinossauro, e, para esse tema tão apaixonante, eu convido o meu querido amigo, cantor e compositor, Luiz Vieira, referência da música popular do nosso país. Obrigado, querido, mais uma vez. O prazer é meu imenso. Obrigado, querido. E esse bonitão, que também, o que, esse aqui é mais famoso que andar para frente. O que conhece de estrada, meu Deus do céu, o cantor Clóvis Sweat. Obrigado, querido, por ter vindo também, muito obrigado. É um grande prazer, com certeza. Meu, querido, meu. Coração. Obrigado, meu irmão. Luizinho, nós somos amigos há 46 anos. Você é poeta, cantor, compositor, gravado e regravado por expoentes da música do nosso país. Eu vou citar algumas pessoas. Eu notei aqui, porque pode ser que eu vou, com certeza, omitir alguns, mas veja bem. O Onifon, por exemplo, não gravou. Não gravei. Mas olha, mas já cantei muito. Olha, Caetano Veloso, Rita Lee, Sérgio Reis, Daniel, Elba Ramalho. Está voltando quem? Isso que eu me lembrei na hora. Então, um. Só aqui, Luizinho, já deu. Mas já tem uma boa, né? Não é? Puxa vida. Mas tem muita gente. Eu gravo desde o tempo que Dom Pedro era de estafeta. Para com isso. Tem música gravada com Odete Amaral, de 1812. Imagina. Gilberto Alves. A primeira gravação de Canção para a Nenagem Grande, quem foi? Você mesmo? Foi eu. Aí você só põe em 1963, já por aí. Eu já estava no Excelsso na época. Eu já estava no Excelsso. Sou o menino passarinho com vontade de voar. Que coisa mais bonita, né? Outra, né? História, muito essa. Você é isso. Uma beleza, imensa. Essa parou. Toda recompensa. Bicho, isso é coisa que... Nós vamos falar disso hoje. Isso é história. É o maior prazer. Sabe, tem que acontecer isso. Agora você está estreando na Manchete, na Rádio Manchete AM. Lá no Rio. Lá no Rio. Com o programa Minha Terra Nossa Gente. Esse programa já existia antes dessa estreia da Manchete. Muito antes. Está mais de 30 anos no ar, né? É, no ar. Muito tempo, Luizinho. Você mesmo entrou no ar nesse programa muitas vezes comigo, né? Já. É um programa de madrugada, de 6 às 8 da manhã. Minha corda é uma coisa terrível. Uma vez em campo do Jordão, amigo, com o frio do cão, era meu aniversário. Ele ligou para mim. Nunca me esqueço daquilo. É. Não segredo para um sucesso tão duradouro, Luizinho. Olha, eu não sei. Eu acho que é o fato de você ser persistente. Eu sei. E ser teimoso. Capacidade. Mas é um pouco de teimosia também, né? De você lutar por isso, né? Mostrar o que sabe. A gente, desde que eu saí de São Paulo, que eu venho só para fazer um programa ou outro, eu fui para o Rio, meu pai estava doente, eu fui por causa disso e para tratar. Da tarde dele e fiquei no Rio fazendo alguma coisa. O que rádio? E fiquei fazendo rádio, rádio e estamos fazendo rádio até hoje. É uma sensação maravilhosa. Porque você sente aquele efeito na hora, você ligar para as pessoas. Meu programa tem quadros interessantes. No mundo desses, você tomou parte. Se eu faço uma brincadeira, quem é o cantor? Isso. Aí eu toco, o artista fala a música que ele está e as pessoas que ligam durante o programa, eu sorteio uma pessoa ali e a classifico para o fim de semana e boto ela em contato com o artista. Exatamente. Você conhece o Roninho? Ah, eu conheço, mas já falou com ele alguma vez? Foi isso que eu fiz com você. Não, ah, meu Deus. Então vai falar com ele agora. Roninho, fala aqui com ele. Você sabe que é a única pessoa que me chama de Roninho? Ah, é? A vida inteira me chamou de Roninho, Luiz. Mas é porque eu sempre te vejo assim. Você, para mim, ainda é um garoto, aquele garoto lindo. Luizinho, eu estou com três netos, socorro. Pois é. Mas você, para mim, é o Ronão. Os bons não morrem nem envelhecem nunca. Obrigado, querido. Os bons não morrem nem envelhecem nunca. Obrigado, querido. Muito gentil. Então eu vejo você sempre assim, eu vejo sempre um fato que aconteceu conosco, que é inesquecível. Quando eu vejo você para a porta-alerta comigo, não acontece sempre. Isso foi engraçado. Roninho vivia o auge da sua carreira, brilhante, trepidante, maravilhoso. E aí o cidadão fez um conto, queria que eu levasse Roninho. Ele é caro, hein? Mas eu quero Roninho. Aí alugou lá um ginásio, não sei, um estádio inteiro. Mas no contrato tinha que ter um 50%, como sabe, para dar entrada para cantar. E para fazer o show. E vamos embora, Roninho. Roninho foi e tal. Ficamos no hotel, até o Plaza, lá em Porto Alegre, maravilhoso. Onde fica você sozinho aí sim. E o cidadão não deu a entrada. A gente cheguei lá e ele não deu os 50%. Como não deu, o ginásio já estava cheio de gente lá. Sim, porque até na chegada já foi espetacular, né? Vai lá no aeroporto. E o cidadão não veio e eu disse, Roninho, você não vai cantar. Esse cabanão me pagou, você não vai cantar. Bom, foi uma confusão horrível, pai. Daqui um pouco é polícia, carro debaixo do hotel, gente. E um delegado chegou, disse, o senhor está preso. Por que eu estou preso? Porque eu prometeu trazer um artista aqui, o Roninho. Põe, ele não está aqui. O senhor trouxe... Roninho, desce. É o saguão. Ele desce, ele está aqui. Roninho, sobe. Foi isso aí. Foi inesquecível. Aí o delegado ficou todo mundo assim, parado. Quer me dar um autógrafo? Aí ele deu o autógrafo e o Roninho sobe. É, foi inesquecível disso. Esse cara ficou maluco, foi preso, uma confusão, não era nada. E à noite nós fomos para a televisão para mostrar que o Roninho estava na cidade, que foi um equívoco no cara que não cumpriu comigo o dever. Mas isso ainda não é o mais bonito. O mais bonito é que, pelo contrato, eu pagaria uma multa, porque não foi a feita coisa. Eu paguei a um moço que trabalhava com ele. E um belo dia eu estava com este moço, o Roninho. E conversando com o Roninho, eu falei-se na multa ou alguma coisa que acontecesse. Você pagou a multa? Eu disse, paguei. Eu tenho um empresário lá. Eu disse, o quê? Ele mandou o cara embora, porque ele não me cobrou nada por isso. Mas eu paguei o cara e ele mandou o cara embora. Quero lembrar que esse meu querido amigo apresenta o Minha Terra, Minha Gente há mais de 30 anos. E agora ele estreia de segunda a sexta, sempre das 6 da manhã até as 8, na Rádio Manchete AM, lá no Rio de Janeiro. E está todo mundo convidado para assisti-lo, ouvi-lo. Bom, Clóvis, você é fundador, um dos fundadores de um dos mais, vamos dizer, festejados, emblemáticos, o que você quiser, grupos musicais do nosso país. Três do Rio. Fantástico. Que coisa impressionante. Muito orgulho. E hoje você segue com o do Classe Alfa. Eu achei maravilhoso isso. Conta um pouquinho mais desse projeto. Bom, é o seguinte, em 1958, faz tempo, né? Faz tempo, eu estava... Você não tinha nascido ainda. Tinha, só de 44, imagina. Aí o Gaspar, que era um rapaz, um grande músico, que organizou um grupo musical de sete músicos e uma cantora. E falou, vamos... Você quer entrar no nosso grupo? Eu falei, quero, nossa. Aí ele falou assim, então, vamos começar a ensaiar tal dia. Então, bom, ensaiamos um mês. Fizemos 15 dias em Buenos Aires. Voltamos. Aí, em 60, ele formou o grupo outra vez. Fomos para a Europa. Rodamos por 30 países, fazendo música. Aí, em 64, desfez o conjunto, tudo numa boa, tudo amigo. Desfez em Genebra, no Cassino de Genebra. Nós sobramos os três. Por sorte, eram três músicos que davam para fazer um trio. Porque se fossem dois pandeiristas, aí não ia dar. Mas eram três músicos. Bom, formamos o trio em Genebra. Começamos a trabalhar e ficamos assim até, graças a Deus e a nossa correria também, ficamos bem populares na Suíça, onde moramos quase quatro anos. E, para ser bem rápido, nos primeiros dias de três do Rio, conheci a Diana, minha esposa. Eu deixei de ir, assim, eu namorei um monte antes dela. Quando a gente se conheceu, mudou minha vida. Casei com o amor da minha vida e ela também. Tudo disse que sim. E a Ângela, que a gente faz o duo hoje, nasceu na Suíça. E logo que ela começou a falar, já começou a cantar também. Então, nasceu com o dom para a música. E quando viemos para cá, aí eu... Claro que eu saí do três do Rio, todo na boa amizade. Mas eu saí porque eu não quis também viajar muito, né? Mais. E quis curtir bem a família e também curtir a minha filha, a Ângela, fazendo música. Você faz o duo hoje. Então, já desde 2003, nós estamos fazendo trabalho de música juntos. Lindo. E é uma satisfação, assim, muito grande. Termina os trabalhos, assim, a gente vem para casa feliz. Como eu era feliz? No três do Rio. Inclusive, quando eu saí do três do Rio, eu arrumei um grande músico para entrar no meu lugar. E o trio continuou, uma beleza também. Já esteve aqui. Apesar de que na época era eu que fazia os arranjos, né? Tudo escrito. E eu passei a fazer os arranjos do Classe Alfa, que sou eu e a Ângela. Perfeito. Mas, graças a Deus, estamos aí. Né? Agora, precisamos ir para a nossa conversa, começar o nosso papo. Estou falando tanto de vocês. Tem 30 minutos. Já falamos 20. Ah, e o Luiz Vieira. Nós estamos juntos. Várias vezes faz tempo. Quando eu olhei assim, eu falei, quem é esse menino? Aí ele, olha aí. Está vendo? Agora você fez, nós tínhamos 30 minutos, já falamos 20 de vocês. Já sobraram 10 para fazer a nossa pauta. Dá tempo de comer, porque isso aqui está tão bonito. Isso aqui eu vou te contar. Dá vontade de botar num despacho. Ah, não é de plástico? Não, é de verdade? É de verdade, é. Eu estava pensando que era de plástico. Que custos. A nossa pauta vai para o espaço, que não vai dar tempo, hein? É mesmo? É claro. Olha, a nossa conversa é a seguinte. Então, isso aqui é meu? Ele não me deixa falar. Olha, vocês são homens poéticos, para dizer o mínimo, musicados, românticos. E como é que vocês resumiriam, eventualmente, em uma palavra, o que seria a pauta da nossa conversa hoje? O amor, a moda antiga. Existe um resumo para isso? Olha, ao meu ver, o amor não tem época. Porque se é usado, o que você está agindo com o amor, acho que não tem época, não. Deve ter maneiras de se expressar, mas o sentido do amor será sempre o mesmo de uma vez que chama amor. Não é verdade? Não é verdade? Quer dizer, a minha maneira de pensar. Quer dizer, de repente tem um amor moderno que a gente pode até não entender. Mas se é amor, tem o mesmo valor. Luizinho, como é que você resumiria amor à moda antiga? É, a moda antiga era o amor quando o amor tinha tempo. Hoje, o amor, quando o amor tinha tempo. Hoje não existe muito tempo para o amor. Eu sou de um tempo em que para se conquistar uma mulher de vida fácil era difícil. Hoje já não está tão difícil, porque a mulher é que faz sempre conquista o homem diferente. Mudou, houve uma inversão, né? Mas eu acho que o amor é o canto que soluça, que ri e geme, né? É uma mistura disso. Eu já escrevi alguma coisa assim. Deixe que eu cante o sofrimento intenso que o seu descaso vem trazendo a mim. Pois nessa angústia de amor, eu penso num dia claro que virá por fim. E sofrer assim é dom. Que Deus, por certo, me dá sabendo que o faz, porque talvez me queira dele muito perto. Me dando versos feitos para você. Ah! Meu Deus! Meu Deus! Parece poeta, não parece? Agora vejo, as bonitinhas se descabelam, se derretem, quando um bonitão dá uma prova básica de educação, como abrir a porta de um carro, como eventualmente, indo um pouquinho mais longe, mandando flores. Por que essas coisas caíram em desuso? Eu não me olho no espelho se eu deixar uma moça pegando uma maçaneta, ou de carro, ou de porta, não importa isso. Por que que acabou essa história? Por que caiu em desuso? É a rapidez das coisas, né? Você insiste nessa história de fato da... A fenomenologia social, a fenomenologia dos tempos. Você quer ver, há três dias atrás, eu tenho um grande querido amigo, o nosso, que é meu amigo, que é o Aguinaldo Timóteo. E ele foi, há quatro dias atrás, ele foi pro México, ele ligou pra mim, tô indo pro México, lançar meu disco lá. Dois ou três dias depois ele voltou, já cheguei. Eu disse, ô rapaz, Luiz, o mundo ficou pequeno, porque inventaram o avião, porque é ligeiro. A pressa, a pressa. Hoje, se tu não casa, ele fica. Tu já viu? Ele disse, não, fiquei. Fiquei com fulano e tal. Eu, no meu programa de rádio todo dia, com prazer eu anuncio o aniversário de casamento das pessoas. Então, fulano de tal, festejando 45 anos de casado, acho tão bonito, né? Claro, lindo, lindo. Eu tenho duas ouvintes especiais, uma tem 92 anos, uma tem 102 anos e a outra tem 90 e poucos, então, irmãs. Então, eu falo de amor todos os dias no meu programa, né? E o resultado é isso. Eu faço um programa hoje para as pessoas que o rádio esqueceu, que são as pessoas de 70, de 80. Você sabe, música para jovem, né? Mas olha, veja bem, eu acho que o amor à moda antiga tinha, como você falou, a dificuldade da conquista, mas era uma coisa gostosa a conquista, né? Claro que era. A surpresa, porque veja bem, o bonitão, que eu vou dizer, aliás, horroroso fisicamente, ele usa daquelas artimanhas, tipo do arco da velha, e sai na frente dos outros. E ele ganha dos galãs. Simplesmente porque ele tem a delicadeza, a gentileza. Isso conquista uma mulher muito mais do que a beleza. Pode dizer uma coisa? Pode, claro. Eu, se isso pode ser chamado de careta, e que eu acho que não. Mas eu serei um careta, então. Eu sou um careta. Porque eu, desde quando eu conheci a minha esposa, que foi em 64, eu sempre entendi bem, levei para o lado bom, isso de dar uma flor para... Então, até hoje, eu dou flor para a minha esposa. Para mim isso é básico. É, eu acho que isso não fica careta nunca. Imagina, careta. Que a flor existirá eternamente, e o amor será eterno para quem tem, e eu tenho amor pela minha esposa, e então eu dou aquela flor para ela com... Assim, não é para fazer média, é para fazer felicidade entre elas. Claro. Você quer ver uma coisa? Deixa eu falar uma coisa que é interessante. Hoje a conquista vem mais pelo lado das meninas do que, eventualmente, pelos nossos. Muito bem. E eu acho, às vezes, que não é que ela esteja fazendo tudo errado. Eu adoraria ser conquistada, como um homem, por uma mulher. Agora, às vezes ela está fazendo tudo errado, porque ela está tão apaixonada, doida para desencalhar, aí prepara uma noite de amor, vamos dizer, num motel, que hoje é lugar comum, é moda, né? Moderno. Para surpreender o pretendente. Muito bem. Fazendo isso, vocês acham que ela foge dos princípios clássicos? Eventualmente, sim. Mas, se a gente condena uma atitude dessa hoje, nós somos machistas, somos... Ah, é. Quadradão, mas... Sabe, mãe, há um ditado que é muito certo. O amor é cego, né? E cego não vem onde pisa. Amor é cego. Dá uma olhada no vídeo. Dá uma olhada ali. Pelo amor de Deus. O que é isso, Samir? Pois é, é a sublimação do nosso jantar. Ah, é sublimação. O que é isso? Amor, amor. É amor, né? Amor, isso é amor. Isso é um doce libanês que se chama sneine, porque sneine é dente. Quando nasce o primeiro dente do nenenzinho, nosso filhinho, a gente faz esse doce em homenagem para que ele tenha a vida eterna e cheia de amor. Então, eu trouxe esse doce para vocês hoje. Eu estive no Líbano e conheci esse doce. É. Esse bonitão que nos encheu hoje de alegria é o meu querido amigo Samir Kauerk Moisés. Ele assina a cozinha no restaurante Folha de Uva, que é o mais impecável restaurante de gastronomia árabe aqui da nossa cidade. Beleza. E fica na Rua Bela Sintra, 1435, nosso querido amigo e parceiro do programa, há oito anos. O telefone dele é o 3062-2564 e se você quiser é www.folhadeuva.com. Luiz, muito obrigado por ter vindo, meu irmão. Leve meu carinho e você também. Obrigado por estarem conosco, Cláudio. Obrigado de coração. Foi um prazer muito grande, você sabe. Meu. Meu, não me tira esse prazer. Nós já somos amigos há um... É nosso, mas metade de cada um. Obrigado, querido. Obrigado. Olha, amanhã é bonitinho, você sabe. Amanhã é sábado, não tem programa. Então, o que eu posso dizer a você, ouça, querido, veja a minha dica de fim de semana que eu acabei de dar e tenha um lindo fim de semana. Estou te esperando aqui na segunda, não vai me deixar na mão. E pode ter certeza de que o Samir, o Luiz, o Clóvis, eu, todos nós aqui amamos você. Um beijo. Até segunda. Eu sou aquele amante à moda antiga Do tipo que ainda manda flores Aquele que no peito ainda abriga Recordações de seus grandes amores Eu sou aquele amante apaixonado Que curte a fantasia dos romances Que fica olhando o céu de madrugada Sonhando abraçado a namorada Eu sou do tipo De certas coisas Que já não são comuns nos nossos dias As cartas de amor Um beijo na mão Muitas manchas de batom Daquele amasso no portão A vocalista do Patufu, Fernanda Takay É o próximo alvo da máquina Próxima terça, onze e meia da noite Assista agora, Gazeta Imóveis Sou do tipo que na verdade Sofre por amor E ainda chora de saudade Porque sou aquele amante à moda antiga Do tipo que ainda manda flores Apesar do velho tânis E da calça desbotada Ainda chamo de querida namorada Todo seu Todo seu